Olha a disputa ali pra cobrar o Daniel Alves falou, não, 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 neca de peripitivas pra você. A bola vai ser pro Neymar, hein, porque o Cavani queria cobrar falta e viu só como o Daniel interveio. O Daniel tomou a frente do negócio ali e disse, não, quem vai bater é o Neymar. E o Neymar foi pra cobrança e quase fez o gol. Primeiro sinal de desentendimento, né? Estefan Darmani, olha o lance mais uma vez aí, ó. O Neymar querendo bater o pênalti. O Cavani diz que é ele que vai bater. Claramente o Neymar sai de cara amarrada.